E aí galera, beleza? Aqui é o Patochi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje, pra conversar com vocês sobre algumas coisas que vai ter aqui no canal daqui um tempo em diante, né? Rainbow Six Siege, realmente o jogo tá muito gostoso O problema dos hacks tá diminuindo bastante De ver o Ubisoft tomando algumas providências Eu acho que ele ainda tá longe do ideal, ele já tá muito bom Rainbow Six nunca foi plano de parar aqui Realmente, uma coisa que me motiva muito no mundo É que existem mais pessoas boas do que pessoas más, né? Então existem mais pessoas honestas no Rainbow Six Siege do que hackers Então de cada cinco partidas que você joga, se duas tem hack, quer dizer que três não tiveram Essas três eu acho que são completamente recordable, né? Graváveis e upáveis Que elas não vão fazer vocês passarem raiva com o vídeo E muito pelo contrário, se divertir Então o Rainbow Six é uma parada que realmente deve continuar fixa aí no canal Durante um bom tempo ainda, né? É um conteúdo que eu gosto muito, eu acho que é o meu jogo favorito hoje em dia E como o FPS é incrível Outra coisa que eu preciso falar pra vocês é sobre o CSGO, né? Eu sei que muitas pessoas não assistem vários FPS Assistem um só Se você é um dos caras que assiste o Rainbow Six ou só o CS ou só o Rainbow Six Realmente eu comento que você assista o outro Os dois se complementam muito bem, né? São dois FPS muito divertidos E o CS eu tô fortemente apaixonado Eu sempre gostei muito de CS na minha vida, né? Eu sempre joguei muito Eu jogava isso na época da Lan House Joguei 1.5 na Lan House Joguei 1.6 na Lan House Óbvio que eu não sou daqueles que jogou 1.2 Não, não tem verdade pra eles Mas joguei 1.5, joguei 1.6 Joguei o Cersei E agora o CSGO me conquistou Ainda mais com essa parada de mercado de skins E troca, e skin rara, e não sei o que Além dos ranks, né? A gente tá direto jogando ranqueado todo dia Eu jogo uma ou duas ranqueadas com os moleques A gente fecha um timinho Então eu realmente tô bem apaixonado Pelo Counter Strike E é um conteúdo que tende a ficar muito fixo Aqui no canal também, tá? Outra coisa, agora no dia 24 Sai finalmente Overwatch E eu estarei jogando na plataforma PC, tá? Talvez eu converso Ver se eu consigo um pra Play 4 Pra gente poder jogar junto às vezes Pra gente poder brincar Mas a princípio Eu vou pegar só na plataforma PC Por ele e motivos, né? Como vocês sabem eu tô muito FPS Play Eu tô treinado no PC e tudo mais Tô muito empolgado também Eu acho que o Overwatch Ele vem pro mercado Com um jogo de ter potencial Por 3, 4 anos fácil Número 1 por se tá atrás de Blizzard Quando o negócio é da Blizzard A gente pode confiar Número 2 Por ter uns gráficos maravilhosos E cartunescos Então ele é muito bonito E ele é cartunizado Então ele não vai envelhecer A mecânica é muito boa O sistema anti-cheat é muito bacana E a principal parte Eu acho do sistema anti-cheat do jogo É o fato de que O jogo Ele te dá muitas vantagens de cheat Então entregar através de parede No Overwatch não é tão vantagem Porque normalmente Você tem um ou dois personagens Que enxergam através da parede Então realmente Eu acho que é um jogo Que tem muito potencial Pra ser um dos carros-chefes Aqui do canal Então vai ter muito Overwatch também Vocês podem ter certeza disso Beleza No último vlog Eu falei sobre o fato De que eu vou P3 E como nesse que eu tô falando Sobre o futuro do canal Eu posso te avisar Esse ano eu não vou falar Quais são as viagens ainda Mas eu já tenho planejada Quatro viagens Pra fora do país Eventos de games Eventos dos quais Eu pretendo gravar Eu pretendo trazer conteúdo E eu acho que são experiências Muito legais Porque você não vê Por uma penca de canais Aqui no YouTube São raros Esses canais que trazem Esse tipo de conteúdo Então se você não viu Nada disso ainda Realmente eu Eu recomendo Que você se planeje Pra assistir Não só a minha cobertura Mas dos canais que forem Realmente É um tipo de conteúdo Que dá muito trabalho De trazer Porque demanda A movimentação E a gente Por exemplo Eu tô fazendo a maioria Desses eventos Sem patrocínio Então Aliás No momento todos Então Eu não tenho Obrigação Com nenhuma marca De cobrir um jogo Ou coisa do tipo O que deixa a viagem Muito pessoal Mas né Investir no próprio conteúdo Tanto dinheiro e tempo Como eu e alguns outros Youtubers estão fazendo Pra trazer a cobertura Desses eventos É uma parada Que você é difícil De ver pelo mundo E a gente não tem patrocínio A gente não tá indo Por empresa A maioria de nós Tá realmente focado Em cobrir o evento E trazer pra você A melhor experiência As melhores opiniões Os melhores conteúdos Então realmente Não só no meu canal Vocês vão ver Esses outros canais Também interagindo comigo Ou seja na E3 Ou seja nos próximos eventos Que eu vou sair no ar Então realmente É um conteúdo Que eu recomendo Que você consuma Se você não tem um hábito É bastante divertido E é uma experiência Bem legal também Bom por último A gente ainda realmente Tem um ano Bem cheio de lançamentos E bastante coisa legal Os planos do canal É aumentar o número De vídeos diário De maneira que não fique Sobrecarregado Pra vocês Mas sempre que tiver Um lançamento ou outro Eu tenho alguns horários extras Programados Pra colocar mais de 4 vídeos Que é a média diária do canal Então eu tenho realmente Planos aí De trazer Alguns outros conteúdos Principalmente Acho que a pegada competitiva Eu acho que Cai muito bem aqui com a gente A gente é muito competitivo Então tem jogo de luta Tem algumas paradinhas Bem legais Pra trazer corrida E tal Eu tenho bastante plano ainda Como vocês veem De vez em quando A gente volta E joga um GTAzinho E faz umas gravações O pessoal tá em live E eu tenho bastante plano Pra rolar ainda nesse ano Mas eu queria conversar Com vocês principalmente Desses 4 jogos mesmo Que é o Não Desses 3 jogos Que é o Rainbow Six É o Overwatch E é o CS Que acredito que vão ser Carro-chefe aqui do canal A partir do dia A partir não Já estão sendo E vão continuar sendo Principalmente agora Depois do dia 24 Que é o lançamento Do Overwatch Beleza, mano Se vocês tiverem sugestão De games Eu sempre leio os comentários Ah, Pati Você responde comentários Não Eu já expliquei algumas vezes Mas não custo explicar de novo Se eu respondo muitos comentários Nem precisa ser muitos Se eu respondo alguns comentários O YouTube me barra Como spam Por que que isso acontece comigo? Porque quando eu comecei O meu canal Eu vou falar Foda-se Quando eu comecei O meu canal Eu fazia spam Em canais maiores Sabe? Aquela galera que vai Oi, tudo bem? Vejo, adorei o vídeo Vejo o meu vídeo Eu achava que isso funcionava E a grande verdade É que não funcionava Né? Então Eu passei por esse tempo Errado Do meu vídeo Do Super Underground E aí como muitos canais Me baniram naquela época A minha conta tem isso De ser spam Então Eu não posso ficar Respondendo muitos comentários O que é uma pena Mas eu leio todos E a minha ferramenta De comunicação principal É o Twitter Além disso Tem Instagram E tem Facebook E tudo mais Mas Eu sempre realmente leio Então Se você quiser deixar nos comentários A sugestão de jogo Porra, Pati Foi no dia tal Vai lançar o jogo tal E eu queria ver Uma cobertura sua Sobre isso Porra, demorou Dá pra trazer Sabe? E porra, eu queria ver Qualquer coisa Sabe? Jogos Eu pego todos os jogos Todos os jogos Que saem Ou eu compro Ou acabo recebendo aqui Então dá pra trazer a cobertura Eu sempre tenho que trazer aqueles Que vocês mais procuram Né? Que as vezes Outros canais não estão trazendo Então porra Tem 10 canais trazendo Cobertura A campanha do jogo tal Eu não vou trazer A mesma coisa Mas Eu faço questão também De trazer o que vocês querem Então Pô, tem 500 canais No negócio Mas vocês querem que eu faça Eu faço também Enfim Esse é o ponto Que eu queria trazer pra vocês Beleza, manos? Espero que vocês tenham entendido E espero que vocês Estejam empolgados Porque eu tô muito Eu acho que a gente Tá tendo um ano incrível E a tendência É só as coisas melhorarem Beleza, manos? Então é isso aí Muito obrigado Por terem deixado o vídeo até aqui Um beijinho Na bundinha de vocês Na madriguinha Direita Depiladinha Tamo junto Até a próxima E valeu